Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. A Covid-19, aliás, a Covid-19 mudou o mundo do trabalho para sempre. Mas será que o trabalho que conhecíamos acabou mesmo? Passado um bom tempo, desde o início da pandemia, e conforme parecemos emergir lentamente do pior da crise sanitária, novas tendências estão surgindo e mudando a maneira de viver a nossa vida profissional e pessoal. Mas quais seriam essas tendências e como será o líder do futuro no pós-pandemia? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje do seu talk show do Mundo Corporativo. Hoje a gente recebe o Arthur Diniz, ele é CEO e fundador da Crescimento. Arthur, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra ter recebido esse convite, vai ser ótimo bater um papo com vocês. Honra nossa, Arthur. E para começar, já vou disparar aqui uma pergunta. Como o mundo do trabalho era discutido na sua infância? E como é que você imaginava que ele era ou como ele seria? A gente tinha muito daquele sentimento futurista, né? De tipo, no ano 2000 estamos andando de naves espaciais, tipo os Jetsons, assim. Vamos trabalhar como a empresa que era do personagem principal ali. Como é que você via o Mundo do Trabalho quando você era criança? E no que ele foi se transformando até hoje, Arthur? Olha, quando eu era criança, o mundo do trabalho era bem quadrado, né? Então, eu tenho bastante idade, não vou revelar, mas era bastante quadrado. Então, quando eu via, quando criança, meu pai trabalhando, falando sobre trabalho, a ideia ainda era aquela ideia antiga de fazer carreira numa organização, ou seja, buscava-se uma organização e trabalhava-se nela para a vida inteira. Ainda não tinha telefone celular, não tinha computador para todo mundo, não tinha... Acho que nem sonhava-se com uma realidade tão diferente, só realmente aqueles filmes que todo mundo achava meio maluco, imaginava, tinha Jetsons, etc. Mas, quando eu pensava assim, no meu futuro, eu imaginava uma coisa bem mais tradicional e travada, muito diferente, sim, muito diferente do que a gente está vivendo hoje, e mais diferente ainda que ficou pós-pandemia, com todas as mudanças que a gente teve. Vamos conversar, então, sobre essas mudanças, né? Esse cenário que hoje se apresenta para a gente. Vou puxar mais duas pessoas aqui para o papo, então, com a gente. A gente, Arthur, o primeiro deles. Será que é futurista? Será que ele é mais conservador? Será que... Enfim, como será que ele pensa? Onde vive? Onde vive é fácil, ele vive em nós. E ele vem como? Nas asas dos pombos. Fazendo o quê? Os roteiros deste maravilhoso programa chamado Insidercast. Sim, estou falando dele. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Opa, pá! Que alegria estar aqui nesse Insidercast. E eu também imaginava que o futuro seria como o desenho dos Jacksons. Uma coisa que se concretizou, a gente tem trabalhado muito mais em casa, né? Muita gente está trabalhando 100% em casa. E isso era difícil de imaginar há poucos anos atrás, antes da pandemia, que a gente teria tantas pessoas trabalhando no conforto de casa, tendo essa possibilidade de trabalhar em casa. Mas estou para ver ainda os carros voadores, os robôs. Ainda já tem robô para limpar a casa, mas não tem aquele robô como a robô dos Jacksons, que fazia comida, que fazia todo o trabalho de casa. E também essas coisas mais futuristas que a gente via nesse desenho animado. Mas eu estou muito animado com esse episódio. E a gente não está sozinho aqui, porque Cleiton Lúcio já está no futuro, só que no futuro das luzes. Seja bem-vindo, Cleiton, Insidercast. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bá. Sobre o futuro no trabalho, eu sou, acho que, uma das pessoas que já meio que vislumbrava esse trabalho remoto há muito tempo atrás, porque eu sou oriundo da internet. Então, eu sou muito contente, muito feliz pelas pessoas também terem mais liberdade nisso. Mas eu queria começar, já perguntando para o Arthur, Arthur, seja muito bem-vindo. Eu queria começar te perguntando, Arthur, imagina, Arthur, por que o C19, o Covid-19, mudou o mundo do trabalho para sempre? Qual seria a sua percepção sobre isso? Olha, eu acho que mudou o mundo do trabalho para sempre por diversas questões. Mas o principal foi que o mundo teve que aprender de um dia para o outro, sem aviso, sem nenhum tipo de preparação ou planejamento. Ah, agora vai todo mundo para casa, vamos ficar em casa 15 dias, né? Essa foi a primeira promessa. Todo mundo ficar em casa 15 dias, vai voltar. E ninguém nem quis trabalhar, fica todo mundo de casa, etc. Esses 15 dias foram se expandindo, se expandindo, até que chegou esse momento que todo mundo teve a visão clara de que aquilo não ia voltar tão rápido a ficar como era antes. E eu acho que nunca mais vai ficar. Mas o que aconteceu? Muita gente previa uma mudança de trabalho para um trabalho mais remoto, para treinamentos à distância, para as pessoas trabalharem mais de casa, etc. Só que era uma mudança que vinha lenta e muita gente nem acreditava que ia acontecer no curto e médio prazo. E talvez, sem a Covid, nunca tivesse acontecido da forma que aconteceu. Vou citar o exemplo, por exemplo, da minha empresa. Nós trabalhávamos com treinamento 100% presencial. E não tínhamos nenhuma opção, nenhum tipo de ferramenta para oferecer treinamentos virtuais. Então, começou a crise, acabou o mundo pra gente, né? O nosso mundo não existe mais. O que a gente vai fazer? E tivemos que começar a aprender. Mas a gente começou a oferecer treinamentos online que, se a gente tivesse oferecido antes da pandemia, as pessoas também não iam fazer. Porque o mundo não estava preparado. A gente poderia oferecer o melhor treinamento online do mundo, mas as pessoas não sabiam como entrar no Zoom, como entrar numa plataforma digital, como fazer, etc. Ou seja, o que aconteceu foi que o mundo foi obrigado a um treinamento para se comunicar com a própria família, com as pessoas, não só no trabalho, mas no dia a dia, foi obrigado a aprender a se comunicar de forma virtual e a se desenvolver nessas questões de tecnologias. Até as pessoas mais velhas, meio refratárias a isso, tiveram que aprender. Então, o que aconteceu foi que um aprendizado que seria talvez de 30, 40 anos foi feito em dois anos. E junto com a mudança de comportamento. Com isso, hoje não tem mais como voltar atrás, porque as pessoas já sabem e já conhecem alternativas. Então, antes a gente ia, por exemplo, vamos fazer uma reunião para falar sobre um treinamento, como ele vai acontecer. Eu viajava para Porto Alegre, gastava três, quatro horas para ir, três, quatro horas para voltar, para ter uma reunião de uma hora e falar sobre como vai ser o treinamento que vai acontecer depois. Hoje, diante da nova situação e do que a gente conhece, consigo imaginar que alguém queira fazer alguma coisa como essa. Então, não acredito que isso vai voltar nunca. Vai ter agora uma... Está acontecendo uma adaptação do trabalho a essa nova realidade, onde é possível estar presente, é possível estar à distância e é possível fazer uma mistura dessas duas coisas. Então, o mundo está todo reaprendendo, indo para frente e para trás, empresas indo e voltando nas suas decisões e tentando reaprender a como trabalhar. Mas nunca mais vai ser igual, pelo menos na minha opinião. Bem interessante o ponto que você trouxe, Arthur, dessas novas tendências do mundo pós-Covid, como a gente poderia falar. Mas eu queria aprofundar um pouco com você, Arthur, desse futuro do trabalho. A gente está discutindo muito mais hoje as questões da saúde mental, as questões de produtividade versus horas trabalhadas. Como você imagina essas tendências agora? Passado... A gente não terminou a pandemia ainda, mas passado o ápice da pandemia, como ficarão essas relações de trabalho frente à questão de saúde mental, liderança, produtividade, horas trabalhadas? São grandes discussões que a gente passa a ter agora, não é, Arthur? Ah, com certeza. E como eu trabalho com desenvolvimento de liderança, essas questões pipocam aqui todos os dias para a gente assessorar as empresas a como lidar com isso. é uma mudança muito, muito, muito radical. Vamos separar por partes. Existe a questão da própria saúde mental. Então, os líderes tiveram que aprender a lidar com essas questões de saúde mental ao mesmo tempo que estavam tentando aprender a lidar com as pessoas à distância. Ou seja, o que acontecia antes da pandemia? Os líderes já não estavam preparados para lidar com problemas de saúde mental. Essa preparação já não existia. Agora, você imagina que ele não sabe nem como se comunicar direito com o liderado. E agora ele tem que cuidar da saúde mental do seu liderado. Com uma pandemia acontecendo, ou seja, todo mundo morrendo de medo em casa, se vai morrer, se alguém da família vai morrer, se vai ficar contaminado. Ou seja, a saúde mental sendo contaminada em todos os lares, em todos os lugares. Esses problemas pipocando e o líder tendo que cuidar dele mesmo, porque líder também é gente, e cuidar da sua equipe e da saúde mental. Então, isso explodiu. E as pessoas sozinhas em casa, mesmo aquelas que gostavam, tem um caso que é bem interessante, a gente vê uma dicotomia. Eu conversei com muita gente, muitos líderes, que me disseram, nossa, adorei essa história de trabalhar em casa, não quero mais trabalhar de outro jeito. Aí disse, como você está? Ah, eu estou em depressão profunda. Mas não quer mais ir para a empresa. Não, não quer. Mas não consegue conectar que o fato de se isolar do mundo acaba gerando problemas de saúde mental. Então, o líder começou a ter que lidar com tudo isso, os funcionários que não querem ir, mas estão doentes, aqueles que estão com problemas de saúde mental, como fazer isso. Então, muitas das coisas que a gente tem treinado as lideranças a fazer é como lidar com esses casos, como identificar e como trabalhar. Aí vem a outra parte. O que mudou em liderança? Mudou tudo. Por quê? Hoje, dependendo da empresa que a pessoa trabalha, ela tem que liderar pessoas que estão à distância, liderar as que estão aqui, que estão nos seus trabalhos, e liderar pessoas que estão trabalhando de forma híbrida. O que isso muda? Antigamente, muitos líderes, antigamente, já falo antigamente, estou falando de dois anos atrás, mas é antigamente porque é pré-pandemia, trabalhavam simplesmente acompanhando o que os seus liderados faziam, o comando e controle no seu dia a dia, etc. E grande parte desse controle era quantas horas o funcionário estava trabalhando, bateu o ponto da hora, bateu o ponto para sair da hora, está trabalhando mais, está trabalhando menos, e isso era uma cobrança muito mais de horas de trabalho do que de resultado e de produtividade. E ainda podia ficar verificando tudo o que a pessoa estava fazendo durante o dia. Com a pandemia, o líder, queira ou não queira, ele foi obrigado a dar autonomia para a sua equipe. E, no começo, tinha aquele que queria reuniões com os seus liderados todos os dias, a cada 15 minutos, relatório diário, tudo, porque eles ficaram desesperados. Como é que eu vou lidar com isso? Agora não tem mais como controlar se o cara está trabalhando ou não. Aí liga, não atendeu. O funcionário podia estar no banheiro, não atendeu. Ah, com certeza está na rua, está dormindo, tirando uma soneca, está aproveitando, está em casa, com certeza não está fazendo nada. Então, aos poucos, ele dizia, agora eu preciso entender o que eu faço, como é que eu faço. Então, muitas coisas que eu tentava treinar antes da pandemia, como autonomia, empoderamento das pessoas, relações de confiança para cobrar as tarefas viraram fundamentais. E aí os líderes, de certa forma, isso acelerou, porque quebrou essa resistência. Hoje eu tenho que falar de um líder que acompanha resultados, que apoia o seu liderado nas questões de saúde mental, etc., mas simplesmente confia que o trabalho está sendo feito ou ele quer saber o seguinte, o trabalho foi feito ou não foi feito. Não é mais contas horas de trabalho. engraçado que eu vejo as pessoas, às vezes, preocupadas, ah, mas se eu trabalhar mais ou menos, não tem ninguém acompanhando mais, você está em casa. E as pessoas ficam se colocando uma pressão enorme, ao invés de realmente se preocupar com cumprir aquilo. Muita gente em casa, sem a separação, trabalho, casa, começou a ter problema de saúde mental também pelo exagero. Começa trabalhando, sabe que horas para, não tem o intervalo. E todo mundo cobrando com uma rigidez maluca. Hoje, se você chegar em uma reunião presencial com 10 minutos de atraso, todo mundo sabe que você atrasou e está tudo bem. Agora, atrasa em uma reunião online. Atrasou 2 minutos as pessoas. Será que a pessoa não vem? Acho que não vem. 2 minutos e meio. Ela desliga e vai embora. mudou completamente. Isso vai gerando essa doença e essa loucura. Então, a gente tem que treinar muito isso nas lideranças, como equilibrar isso, como fazer essa nova gestão do tempo e como empoderar as suas equipes, criando relações de confiança e fazendo a coisa acontecer. E agora, nesses três possíveis modelos de trabalho que as empresas estão... Algumas empresas estão voltando ao 100% presencial. Algumas empresas fecharam o escritório e dizem agora 100% online e outras, como a nossa aqui, fazendo um modelo híbrido, com flexibilidade e os funcionários vão um, dois, três ou quatro dias por semana ao escritório ou vão quando querem e quando precisam interagir de alguma forma. Então, o líder agora tem que ser muito mais completo, não adianta só saber liderar de um jeito, que é só você liderar quem está aqui e quem não está, eu não sei. Ou não dá... Agora só lidera quem está em casa. Ele tem que aprender a criar relações de confiança e fazer todo esse cuidado e desenvolvimento das pessoas nesses três possíveis modelos. Então, está bem mais desafiante, mas, ao mesmo tempo, dar autonomia e empoderamento ficou muito melhor. Eu acredito que teve uma evolução muito grande na parte da liderança nesse sentido. Arthur, agora a pergunta que abre este episódio, que vale um milhão de dólares, pergunta-chave de hoje. Como será o líder do futuro? Pois é. Vamos descobrindo aos poucos, mas, com certeza, o líder do futuro, ele é uma pessoa que lida muito bem com tecnologia, não porque ele trabalha com tecnologia, mas ele tem que ter muita facilidade, muita tranquilidade para usar as tecnologias a seu favor. É um líder que cria relações de confiança com as suas equipes e trabalha baseado na confiança e no empoderamento. É um líder que trabalha com metodologias ágeis, que é uma outra parte da liderança do futuro que eu não tinha colocado, porque o mundo... Assim, a gente acha que está rápido, mas eu sempre gosto de repetir aquela frase seguinte, o mundo nunca mais vai ser tão devagar quanto ele é hoje. A velocidade de mudança só acelera. Então, esse líder vai ter que aprender a lidar com metodologias ágeis ou formas ágeis de pensar e de agir. Então, ele tem que ser quase que uma mistura de um psicólogo com um bom coach, com um bom mentor. Ele vai ter que ter várias características, muito diferente do passado, que antes da pandemia falava em momentos de crise você precisa de um líder que chegue, tome a decisão e todo mundo vai seguir, porque é crise. A pandemia foi a crise que a última coisa que você poderia fazer é dizer agora é assim e acabou. Um monte de gente doente em casa sem saber o que fazer, etc. Então, esse líder do futuro vai ter que lidar com todas essas variáveis e, na minha opinião, a mais importante de todas que eu não falei ainda que é a diversidade. Ele vai ter que ser um líder inclusivo, um líder que trabalha com todos os tipos de pessoa, gêneros, raças, idiomas, origens, etc. E vai ter que aprender a incluir as pessoas de todas as formas para fazer com que essa diversidade gere resultados. Esse é um modelo que não vai ter como fugir da liderança. E, por último, socialmente responsável. Uma coisa que está acontecendo muito forte agora que é, eu considero o cenário dos sonhos. As empresas estão sendo forçadas pelos consumidores a serem responsáveis socialmente. Então, quando a gente fala de ESG e outras coisas, imagina, no passado, que sonho, se todas as empresas se focassem nisso. Agora, as empresas estão sendo forçadas. Então, as lideranças estão tendo que aprender sobre como cuidar da nossa sustentabilidade, do nosso meio ambiente e da inclusão de pessoas diversas nos contextos de trabalho. Não sei se eu respondi, mas... Super. Arthur, eu iria te perguntar o seguinte, se esse líder do futuro necessita de se tornar um líder mais humanizado. Mas você acabou já respondendo a minha pergunta. Eu queria saber o seguinte, então, por que a humanização é tão importante nesse novo líder? Olha, a humanização é mega importante, primeiro, pelas questões que a gente colocou de saúde mental, mas também por todos esses outros fatores. Eu tenho que lidar com a diversidade, eu tenho que cuidar das pessoas. Um grande aprendizado que ficou dessa pandemia é esse. Uma das coisas que a gente mais tinha que ensinar para os líderes durante a pandemia é o seguinte, abrir uma conversa, a primeira coisa que você vai perguntar é como você está, como você está se sentindo, está bem? A sua família está bem? Como está? Mas pedindo uma resposta é sincera, né? Oi, tudo bem? Tudo bem, Cleiton, beleza? E aí, vamos seguir a conversa? Não. Cara, Cleiton, como você está? Vamos falar um pouquinho sobre como está fluindo aí, como você está se sentindo, como você está... Então, essa humanização tem esse cuidado com as pessoas e esse tipo de cuidado eu acho que vai prevalecer para sempre, até porque é super positivo, né? Eu sempre acreditei que o cuidado com as pessoas fosse fazer a diferença e gerar produtividade e o resultado no final. Agora, a gente já viu o que a ausência do cuidado pode fazer com as pessoas. Isso acho que fica para sempre, hoje e no futuro. Poxa, muito interessante essa visão que você trouxe, Arthur. E a gente tem trabalhado muito aqui no Insidercast essa questão da temática, da humanização, por acreditar que é importante a gente trazer para as empresas não só a busca pelos lucros, a busca também pelo humano, porque é consequência, tudo que você falou ali da questão da igualdade, a questão do líder ser também o coaching, ser aquela pessoa que apoia, que pergunta se está tudo bem antes de uma reunião, são pequenas coisas que realmente acabam fazendo a diferença, inclusive impactam no resultado. Por incrível que possa parecer e muitas vezes as pessoas acabam não levando isso a sério no mundo corporativo. E eu queria saber, houve uma polêmica recente, Arthur, do Elon Musk e do David Salomon do Goldman Sachs, que eles obrigaram os funcionários a voltar para o escritório com ameaças de demissão. Até teve uma outra polêmica também do Tim Cook da Apple, para quem acompanhou, ele inicialmente havia exigido limites no trabalho remoto, mas ele teve que ceder depois dos protestos em massa dos colaboradores da Apple. Por que os CEOs estão se incomodando tanto com essa questão do home office? Você que tem acompanhado muito mais aqui esses cenários, tanto aqui no Brasil como no exterior, como você tem visto esse incômodo dos principais executivos das grandes empresas por conta do home office? Eu entendo esses incômodos como não sei o que fazer. Então, como eu não sei o que fazer, eu fico desesperado e tomo atitudes que são intempestivas. Porque também teve, da mesma forma que tem gente fazendo essa volta, tem muita gente que foi no caminho inverso e está voltando e tentando encontrar o meio termo. Então, como esses executivos estão perdidos, eles começam a ter atitudes como essa e do Elon Musk, que é que todo mundo vem para cá, a base de ameaças e etc. E a coisa não funciona muito bem dessa forma. Na realidade, eu acredito que qualquer modelo é viável e a empresa tem o direito de definir a sua cultura e a forma de trabalho, mas não sob ameaças e, principalmente, dando a escolha das pessoas. Você pode escolher hoje que eu quero trabalhar em uma empresa que seja home office, 100%, e aí você vai buscar empresas que trabalham. Eu quero trabalhar em uma empresa que seja híbrido e flexível, ótimo, e eu quero trabalhar em uma que seja 100% presencial. E, para alguns negócios, pode fazer sentido ser 100% presencial e, para outros, ser 100% home office. Não é um problema, mas o que a liderança deveria ter aprendido é como fazer com que esse processo flua. Até um dos pontos-chave que a gente conversa muito com os líderes é assuma o que você não sabe. A gente fala bastante sobre o líder ser vulnerável. Então, compartilha. Estamos em dúvida. Vamos testar esse modelo aqui. Se funcionar, vamos seguir. Senão, a gente vai ter que mudar. E conto com a ajuda de vocês para que a gente chegue no modelo final que gere o resultado que a gente precisa dentro da cultura que a gente precisa, uma cultura saudável, um clima positivo para todos e todas. então, eu acho que esse é o caminho. Mas eu vejo esses arrombos como o desespero de quem não sabe exatamente o que fazer ou, no caso de alguns líderes de comando e controle, que ficam desesperados com, será que o meu funcionário está realmente trabalhando? E, olha, a maioria está trabalhando, mas tem também aqueles que descobriram depois da pandemia funcionários que estavam com dois, três, quatro empregos, todos trabalhando, teoricamente, 100% com exclusividade. Então, você pega uma exceção dessa e um executivo um pouco mais destemperado e ele começa a achar que todo mundo está assim. E, porque não desenvolveu relação de confiança, não desenvolveu todo o modelo, tem esses arrombos mais investidos. e essa relação de troca, de confiança nesses novos modelos pode dar muito certo em dois, três trabalhos? A pessoa pode se dedicar, aparentemente não poderia, mas pode sim se dedicar a 100% a cada uma das funções, desde que entregue tudo o que precisa, todo mundo é, graças a Deus, adaptável. E a pandemia mostrou muito disso para a gente, o quanto a gente se adapta a essas situações que ainda estão em constante transformação. Mas agora, Arthur, a gente vai partir para um lado mais pessoal para conhecer mais um pouco de você. Eu queria saber de você, partindo até do nome aqui, da empresa aqui, você é CEO, Crescimento, o que te inspira a crescer? O que é uma fonte de crescimento para o Arthur? Além de tudo isso que a gente falou que a pandemia proporcionou grandes crescimentos e mudanças, o que é é um ponto na tua vida que você olha e fala isso me fez crescer. Olha, o que me impulsiona a crescer desde o fundamento da crescimento até o momento que a gente começou a realmente produzir resultados é o impacto que a gente causa na vida das pessoas. A conscientização e a transformação. Então, cada vez que eu ouço um depoimento ou que eu vejo um participante, um cliente, um executivo, me dizendo como que ele se transformou depois do treinamento, como mudou a vida dele, da empresa, das pessoas, da comunidade, à volta, com tudo que a gente faz. A minha inspiração é enorme. Precisamos crescer para poder impactar mais e mais e mais pessoas. Eu acho, claro que eu sou suspeito, mas eu acho que o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz aqui é muito, muito, muito importante. A gente traz para os líderes consciência sobre o impacto das ações deles com relação ao seu contorno. Que a gente fala muito sobre líder do trabalho, mas é a liderança em casa, é a liderança na comunidade, e a pessoa é impactada como um todo no treinamento, ela muda e impacta outras milhares de pessoas. então isso me motiva a crescer muito. A gente está até expandindo uma metodologia nossa de treinamento de liderança para a Europa e agora Canadá e já fizemos os Estados Unidos. E isso me deixa muito, muito feliz e inspirado, querendo crescer e cada vez mais impactar mais e mais pessoas. Poxa, que legal, Arthur. Durante a sua fala sobre os CEOs que descobriram que seus liderados tinham dois, três empregos, eu acabei achando engraçada essa fala porque eu acabei lembrando de uma frase de um seriado que eu assistia muito, que é o Todo Mundo Odeia o Cris, que a Rochélia, a mãe do Cris, fala que meu marido tem dois empregos, e no mundo de hoje é mais comum do que antigamente as pessoas terem dois empregos e conseguirem dar muito conta disso. Eu acredito que realmente nós estamos começando a ter essa consciência de que mais importante do que horas trabalhadas é o que se produz nessas horas e se realmente o liderado consegue entregar. ali o que foi combinado no trabalho. Isso é muito legal mesmo porque as pessoas são diversas e muitas vezes elas conseguem expressar habilidades diversas e conseguem trabalhar de maneiras diversas. Então, por que não? Continuando. desde que seja combinado, porque o que aconteceu foi a surpresa. Tem dois empregos que ele me falou, você pode ter 20, mas a gente combinava. Parece que foi traído, era uma relação que você descobre. É quase como um caso de infidelidade. Já diz o ditado, tudo que é combinado não é caro, vamos colocar em pratos limpos e está tudo certo. parafrasia do outro programa aos casos de família do mundo corporativo aqui. Arthur, continuando, queria que você pudesse dar algumas dicas para os profissionais que estão nos assistindo de dicas de desenvolvimento. Como eles podem se desenvolver e se tornar líderes e profissionais do futuro? Você teria uma, duas, três dicas básicas para eles iniciarem esse processo? Eu tenho algumas dicas. O primeiro passo, se eu quero me desenvolver como líder, chama-se autoconhecimento. Porque o que você, Cleiton, precisa fazer para desenvolver é completamente diferente da BAA, completamente diferente do FAB. Então, não adianta eu te dar um pacote que vai ser igual, todo mundo faz a mesma coisa. Mas todos vão precisar se conhecer muito bem. Esse é o início desse processo. E para se conhecer muito bem, o que a gente incentiva essas lideranças a fazer é aprender o grande benefício que é receber feedbacks. Uma coisa para eu me convencer não é só eu me observar. Eu tenho uma visão, mas eu tenho várias coisas que eu não vejo. Eu preciso saber das pessoas que lidam comigo no dia a dia como elas me percebem. Porque eu sempre me julgo pela minha intenção. Então, tudo que eu faço com uma ótima intenção, eu acho que eu fui ótimo, né? Mas as pessoas que estão do outro lado estão me julgando pela minha ação. Então, elas estão vendo sobre uma outra perspectiva e podem perceber de forma positiva ou negativa. Então, se eu quero me desenvolver, eu preciso receber feedback das pessoas para trabalhar depois disso num possível plano de ação. Então, é se conhecer, mas com uma inteligência emocional muito grande. entender que quando eu estou pedindo feedback, Cleiton, se eu te pedir um feedback, vai ser até a forma que eu pergunto tem que ser específica. Eu vou te perguntar como que eu posso fazer melhor na próxima vez. Como eu posso ser um líder melhor para você, Cleiton? Eu não vou te perguntar se eu sou um líder bom ou ruim. Porque se eu te perguntar se eu sou um bom líder, é o meu ego que está querendo saber se eu sou bom ou ruim, receber um tapinha nas costas, ou se você está avaliando. A resposta é inútil. Porque eu quero saber amanhã, eu quero ser melhor do que hoje. Então, eu vou perguntar o que eu posso fazer diferente para melhorar e ser um líder melhor para você. O que eu faço que hoje te ajuda e o que eu faço hoje te causa uma impressão negativa? Ir colhendo esses feedbacks e trabalhando em cima, a pessoa que aprende a fazer esse ciclo de receber o feedback, trabalhar e depois dar o retorno, e aí, Cleiton, eu trabalhei naquele feedback que você me deu, o que você achou, o que você percebeu? Alterou? Não alterou? Aí se inicia esse processo de desenvolvimento, no qual minha preocupação é crescer, não é ser bom, nem ruim, nem mais ou menos. É me desenvolver. Então, essa inteligência emocional de não levar as críticas como uma ofensa, de não ficar preocupado se é bom ou ruim, etc., e sem melhorar. As pessoas que assumem esse aprendizado quando a gente entrega nos treinamentos são pessoas que começam, sabe, uma curva de desenvolvimento, mas tão mais rápida que os outros, tão mais rápida, que dói de ver que algumas pessoas não querem esse processo. Outra dica que eu diria, assim, sempre trabalhe em qualquer lugar, em qualquer empresa, como se você fosse dono dela. Porque se você pensar como dono do negócio, você um dia vai ser ou dono desse negócio ou dono de algum outro. Mas você trabalha com uma cabeça diferente. O dono do negócio ele não desiste, ele vai até o fim, ele está sempre pensando como eu preciso resolver o problema e não ficar criticando pessoas, ações, etc. E sempre que a gente vai fazer para resolver isso. ter isso e a outra é essa proatividade e autorresponsabilidade. Entender que você é responsável pelos seus resultados, pelas suas escolhas, faça boas escolhas e assuma as consequências disso. E aí vai ter, com certeza, uma carreira enorme. Claro, tem mais um monte de aprendizados e processos, mas eu acho que o mais importante não são as perramentas que você tem e sim os modelos mentais que fazem com que você se diferencie e se desenvolva. Acredito que todo mundo pode ser líder. Mas passar por esse processo é fundamental. Arthur, você falou exatamente o que eu ia complementar na sua fala. Você falou no final que todo mundo é líder, inclusive o liderado. Uma das coisas que as pessoas deveriam fazer, inclusive os liderados, perguntarem para os seus líderes o que está tirando o seu sono? O que eu posso ser melhor para te ajudar? A gente vê muito pouco o liderado fazendo isso também. Porque o liderado, ele pode liderar o líder. Pode liderar o líder. E ele tem que fazer esse papel também de liderança. Porque você tem essas lideranças que nascem também dos liderados. E ele pode exercer esse papel protagonista de tirar e resolver os problemas do próprio chefe. então, fica um desafio, uma reflexão aqui também, porque a gente às vezes só fala de cima para baixo, mas por que não pensar de baixo para cima e como essa pessoa vai poder se destacar e se desenvolver no trabalho dela, no dia a dia. É um fato muito interessante. E é ali com essa pergunta, Arthur, emendando aqui essa reflexão, a gente sabe que você já passou por muitos, todo mundo, mas a gente queria saber exatamente os seus principais desafios e alegrias no seu mercado de atuação. A gente sabe que tem coisas muito boas, mas também coisas muito desafiadoras no dia a dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas que também fazem parte desse propósito de crescimento que é até o nome da sua empresa. Bom, tem desafios que são desafios do dia a dia do nosso trabalho e tem aqueles grandes desafios como foi a própria pandemia. Foi o maior desafio que a gente teve aqui de revolucionar tudo o que a gente fazia. Mas, em termos de desafios comuns que a gente tem hoje no nosso dia a dia que são inerentes ao trabalho do desenvolvimento de lideranças, o maior desafio primeiro é conscientizar as empresas da importância do desenvolvimento de liderança. As empresas investem muito em treinamento técnico, ensinam como fazer o trabalho, fazer isso aqui, mas aí a liderança toma liderança aí. Ah, como faz? Fala para as pessoas o que elas precisam fazer, como se fosse uma coisa normal. Então, isso cria uma barreira muito grande para o nosso desenvolvimento. E o outro grande desafio que tem sido, se ele tem acontecido agora, é o trabalho de inclusão. As pessoas todas estão aprendendo a lidar com a diversidade e com a inclusão de uma forma muito mais rápida hoje. E isso sempre gera novas formas de fazer, novas formas de pensar, etc. e a gente tem que lidar com participantes que já são muito letrados no tema de diversidade e com participantes que não sabem nada e que cometem erros constantes. E a gente tem que fazer com que a educação funcione treinando todo mundo e desenvolvendo em ambientes bem complexos. Arthur, agora a gente vai para mais uma pergunta que a gente vai conhecer um pouco mais sobre você. Crescimento é sinônimo de desafio também. Liderar é um grande desafio. E essa pergunta é a pergunta clássica aqui do Insidercast, que são os seus desafios pessoais e profissionais ao longo da tua trajetória profissional, mas também dos teus anos de vida. Então, divide com a gente um pouquinho mais dessas histórias, vamos dizer assim. Eu ia falar dificuldades, mas, na verdade, tudo é história, né? O que fizeram você e o que fazem a sua história? Bom, eu tive, primeiro, eu tive, sim, duas grandes carreiras na minha vida. Primeiro, antes de trabalhar com desenvolvimento de liderança, eu trabalhava no mercado financeiro. E eu tinha como sonho ser um presidente de um grande banco, etc., e trabalhava, trabalhei em áreas de engenharia financeira, planejamento estratégico, nada a ver com pessoas. E uma coisa que eu não percebia ao longo do crescimento, mas que hoje eu tenho consciência, é que, por exemplo, tecnicamente, eu nunca fui muito bom. Então, eu tive uma carreira um pouco diferente. Enquanto eu estava na parte da execução, parte técnica, etc., eu fazia, eu era mediano. E eu fui o típico, assim, agora, quando me deram uma equipe, eu, nossa, que coisa sensacional, maravilhosa. Eu comecei a crescer muito rápido as organizações. Quanto mais me dava uma equipe, mais a coisa funcionava. E aí, eu descobri que eu gostava muito, depois de tempos, depois que os mesmerais falavam, nossa, a coisa que você mais gostava era desenvolver a gente e cuidar dos nossos resultados, porque eu não gostava muito da parte técnica. Então, eu tive um desafio no início da carreira e depois, quando eu descobri isso. E o outro grande desafio foi quando eu disse, eu não quero mais ser presidente de banco. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E como eu não tinha essa consciência de liderar, etc., eu passei um bom tempo pesquisando, fiz curso de expansão de consciência, de programação linguística, de tudo, para pensar o seguinte, qual é o impacto que eu quero ter no mundo? Qual é o seu propósito? Qual é a minha missão? Eu comecei a entrar nisso e aí resolvi que eu queria mudar tudo, larguei o banco, falei, eu quero impactar o mundo de uma forma diferente, exatamente por ter vivido sob muitas lideranças ruins também no caminho e vendo que nas empresas as lideranças não estavam sendo preparadas, eu falei, nossa, eu preciso ajudar as empresas a prepararem os líderes para serem melhores e impactar o mundo de uma maneira positiva, porque quando você impacta um líder, você impacta muitas pessoas que estão em volta nesse ecossistema. E aí o meu desafio foi largar uma carreira técnica no meio, eu era diretor executivo no Santander e começar do zero com o acrescimento. Aí eu tive novos desafios e comecei na sala da minha casa fazendo um coaching com alguns executivos e depois, aos poucos, fui fazendo o acrescimento crescer e se tornar a empresa que é hoje. Vários desafios durante esse período, a passagem pela sala de aula como um ponto que me transformou completamente quando eu descobri nossa, agora eu tenho certeza que eu estou no lugar certo e depois, fazer hoje com que esse impacto cresça e formar novas pessoas para desenvolver novos líderes e fazer com que esse efeito multiplicador aconteça cada dia mais. Poxa, que história sensacional, acho que para quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou apaixonado por desenvolvimento humano, eu tenho formação em PNL, Programação Linguística, sou Master Coach, então tudo que você foi falando eu fui lembrando aqui dos momentos que eu dava treinamentos, cara, só que em dar um treinamento, sabe, a energia e o prazer que é você ver as pessoas se autodesenvolvendo na sua frente ali, sabe, ressignificando crenças, superando suas limitações, é algo assim indescritível. E quando você vê alguém que gosta disso, falando como você fala, porque, poxa, você chegou no topo da sua carreira, como presidente de banco, e aí você descobre essa nova paixão e você realmente faz um 180 e muda de carreira e vai fazer algo que você gosta. Poxa, parabéns, é muito legal ver. Inclusive, hoje eu vou voltar a fazer alguma coisa nessa área, hoje, depois dessa gravação aqui, eu vou fazer minha primeira mentoria, porque acho que é uma maneira de poder devolver para o mundo as coisas que eu tenho recebido com o InsiderCast, eu sou muito grato por isso, então, meu, é muito legal ver que outras pessoas também têm essa visão. Parabéns, viu, Arthur? Muito obrigado mesmo por ter falado um pouco dessa história, porque isso também acabou ressoando dentro de mim algumas coisas que eu já queria fazer. Muito obrigado. Poxa, infelizmente, não queria terminar esse episódio, mas infelizmente, hoje eu sou o portador de más notícias, nós estamos chegando ao final do episódio, foi um episódio, assim, sensacional, eu amo esse tema de desenvolvimento humano, de humanização, de buscar mais sermos mais nós mesmos, e por isso, com muito pesado, eu trago aqui as más notícias, mas Arthur, antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final para as pessoas que nos assistiram, e também as suas redes sociais, para os ensaios poderem estar em contato com você. Muito obrigado, Arthur. Legal. Bom, minha mensagem de final, acho que seria o seguinte, para todo mundo que está pensando em se desenvolver como líder, a gente falou sobre a humanização, então, essa humanização é a chave dessa nova liderança, cuidar das pessoas de forma genuína, com empatia, com cuidado, faz gerar alta performance nas pessoas como consequência. muita gente falava nisso, mas só agora que acho que a consciência está chegando. Quanto às redes sociais, eu pediria ajuda da Bruna, porque eu não sei quais são, eu não sei se a Bruna está aí atrás, como é gravada, eu me senti tranquilo de falar aqui. Vamos lá, Arthur Diniz Filho, arroba Arthur Diniz Filho, e também quem tiver a oportunidade de seguir a Crescimento, Crescimento no CH, o M no final, e a gente está lá sempre compartilhando vários conteúdos de liderança, também do universo de recursos humanos, que acaba sendo um grande porta-voz dessa transformação, então, fica aí o convite, pessoal. Poxa, muito obrigado, Arthur. Bruna, muito obrigado. Foi muito legal essa parte, porque realmente um líder humanizado também, quando ele não sabe algo, o que ele faz? Ele admite, como foi o caso do Arthur, que esqueceu as redes sociais dele, mas, meu, não tem problema nenhum nisso, né? E tem a sua equipe ali para também amparar esse líder nesses momentos. Sensacional, Arthur, muito obrigado novamente pela troca de informações, por saber que existem pessoas que, realmente são apaixonadas por desenvolvimento humano e que o mundo se torne um lugar melhor cada vez mais, que nós possamos aprender muito mais do que nós já aprendemos com o Covid-19, porque, infelizmente, foi um momento traumático para a humanidade, mas que nós possamos retirar desse momento traumático lições valiosíssimas para que nós possamos construir uma sociedade melhor. Eu acho que o meu insight final é o seguinte, tá, gente? Hoje existem três modelos de trabalho concorrendo entre si, né? O primeiro seria o modelo presencial, o remoto ou o híbrido. E cada empresa e cada setor vai ter que escolher qual é o melhor meio para eles. E isso é um mistério. Mas o que deixou de ser mistério nesse episódio é o seguinte, o líder do futuro ele precisa ser mais humano e principalmente mais empata. Ser um líder empático, ser um líder que realmente está interessado em saber mais sobre o seu liderado e como ele pode servir a esse liderado. Eu acho que o baile de máscaras e o líder egocêntrico que é um clichêzão no mundo cooperativo está cada vez mais em desuso e nós precisamos de líderes mais empáticos. Esse é o meu insight final. Insiders, muito obrigado. Arthur, muito obrigado. Bah, muito obrigado. E muito obrigado também Fábio Oliveira. E é com você, Fábio. Obrigado, Cleiton Lúcio. Eu queria agradecer especialmente a Bruna por ter sugerido a participação do Arthur aqui com a gente. Ela sugeriu a pauta aqui para o Insidercast. Queria agradecer também pela Bruna. Brilhante a participação da Bruna trazendo aqui os recados finais aqui das redes sociais. Agradecer pela presença do Arthur e dizer que o grande insight que eu tive resume sim uma frase que o Arthur disse que a humanização é a chave para o líder do futuro. Muito obrigado Insiders e muito obrigado Bá Rodrigues. Obrigada, Fábio. Obrigada, Rafa, também, que está aqui no bastidor, além da Bruna, acompanhando o episódio de hoje com o Arthur. Eu acho que o grande insight que eu levo desse episódio de hoje é que líder, muito além de corporação, está em todos os lugares. A gente pode ser líder da nossa comunidade, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa própria vida. Então, a gente exerce a liderança em todos os momentos da nossa vida. E, como a gente falou bastante aqui, humanização faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Então, todos nós somos seres humanos, todo mundo gosta de ser visto dessa maneira, de ser visto de verdade, e não como o comando e controle que o Arthur comentou aqui ao longo do episódio também. Por um lado, que bom que tudo virou, realmente, e hoje a gente pode se olhar de verdade, se olhar de frente, não com as máscaras que o Clayton comentou, né? A gente não precisa mais vestir uma máscara para agradar alguém, a gente tem que mostrar quem a gente é. Lógico que com algumas adequações ainda, né? Sociais, falando, dizendo dessa forma, né? Ninguém vai fazer aquilo que é ruim para o outro, muito menos para si mesmo, mas humanidade, humanização são palavras que cada vez mais a gente vai ouvir, principalmente, como o Arthur muito bem colocou, nos líderes daqui para frente, né? Ser líder é ser humano em essência, né? Então, acho que é um pouco disso que eu levo do episódio de hoje, agradecendo mais uma vez a participação do Arthur, da Bruna, da Rafa e de vocês, insiders, além, claro, de Clayton Lúcio e Fábio Oliveira que estiveram aqui com a gente no episódio de hoje. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, comentário, enfim, quiser saber um pouco mais do trabalho desenvolvido sobre aqui a tutela da InsiderCast Produções, envia um e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br e se você quiser acompanhar os nossos episódios, o nosso dia a dia aqui desse talk show do Mundo Corporativo, acesse as nossas redes sociais arroba insidercast no LinkedIn, no Instagram e também no Spotify, nos agregadores de áudio e no YouTube, claro. Então, fico por aqui nesse episódio, provavelmente amanhã eu não estarei, estarei em Aspen, mas vocês vão continuar na maravilhosa companhia aqui dos nossos outros dois comandantes com a Ecleiton e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Até lá!